Vem pra evangelização Cuidar dos nossos irmãos Nessa tarefa de luz É o amor que nos conduz A seguir as lições de Jesus No rumo da luz Tarefa sublime Do mais puro amor Tarefa sublime Do mais puro amor Evangelizar é amar Tarefa sublime Do mais puro amor Tarefa sublime Do mais puro amor Evangelizar é amar Vem pra evangelização Cuidar dos nossos irmãos Essa tarefa de luz É o amor que nos conduz A seguir a seguir A seguir as lições de Jesus Tarefa sublime Tarefa sublime Do mais puro amor Tarefa sublime Do mais puro amor Do mais puro amor Evangelizar é amar Vem pra evangelização Vem pra evangelização Cuidar dos nossos irmãos Tarefa sublime Tarefa sublime Do mais puro amor Do mais puro amor Tarefa sublime Do mais puro amor Do mais puro amor Tarefa sublime Tarefa sublime É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos. Essa tarefa de luz, é o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus. Irmãos, essa tarefa de luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. É o amor que nos conduz. Irmãos, essa tarefa de luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. Irmãos, essa tarefa de luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. Irmãos, essa tarefa de luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. É o amor que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. Não há que nos conduz, a seguir as lições de Jesus, no rumo da luz. Vem para a evangelização, cuidar dos nossos irmãos e, Irmãos, essa tarefa de luz É o amor que nos conduz A seguir as lições de Jesus No rumo da luz A tarefa sublime, o mais puro amor A tarefa sublime, o mais puro amor Evangelizar é amar Vem pra evangelização Cuidar dos nossos irmãos Essa tarefa de luz É o amor que nos conduz A seguir as lições de Jesus No rumo da luz A tarefa sublime, o mais puro amor A tarefa sublime, o mais puro amor Evangelizar é amar Vem pra evangelização Cuidar dos nossos irmãos Essa tarefa de luz É o amor que nos conduz A seguir as lições de Jesus No rumo da luz A tarefa sublime, o mais puro amor A tarefa sublime, o mais puro amor Evangelizar é amar Vem pra evangelização Vem pra evangelização Cuidar dos nossos irmãos Essa tarefa de luz É o amor que nos conduz A tarefa sublime, o mais puro amor A tarefa sublime, o mais puro amor A tarefa sublime, o mais puro amor Evangelizar é amar A tarefa sublime, o mais puro amor A tarefa sublime, o mais puro amor A tarefa sublime, o mais puro amor A tarefa sublime, o mais puro amor